Influenciando os modos e os sentires, o sol não nasce de igual modo na variedade dos dias. Por aqui, no Parque do Corvo, o sol, ou melhor dizendo, os relampajos da luz solar enviada pela estrela, vagueiam por entre os caulos das árvores maiores e pelos arbustos que se mexem levemente por entre as brisas, provocando uma dinâmica de movimentos aleatórios, a parecerem, no entanto, a atuar com sentido e a desenharem traços envolgares na paisagem do parque, provocando ondulações suaves, que de vez em quando atingem ao de leve aquela margem do rio, amortecendo o restolho das folhas que deixam a embalar-se na brandura desses movimentos. Tudo isto juntinho ao leito. Olha-se e, por momentos, avista-se um veículo de duas rodas que surpreende a claridade do sol, entretanto revelando-se muito mais generosa. O veículo, uma bicicleta, pareceu estacionar nesse preciso momento, mas talvez a inconstância da luminosidade levasse ao engano. De facto, depreende-se que está neste momento parada, apesar da distância que não permite tirar conclusões exatas. Depois de alguma aproximação, nota-se perfeitamente que a bicicleta estacionou naquele pequeno espaço forrado de areia fina, misturada com resíduos de vária ordem, transidos até ali pela intensa corrente do temporal da noite passada. Alguém que percorra com o olhar toda a envolvência do lugar escolheria certamente aquele ponto para estacionar uma bicicleta na margem esquerda do rio, precisamente no lugar onde as águas mais borbulham e melhor refrescam a contemplação.